Vou passar para uma outra pergunta agora, mais em relação a crescimento, crescimento mundial. A gente teve um espectador, então, nos trazendo a seguinte dúvida. É possível o mundo crescer, ainda que todos os países passem a ter crescimento populacional negativo? O que vocês acham? Essa é uma pergunta muito boa. Inclusive, eu queria saber a opinião do Ulrich, mas o cara que tem falado muito sobre isso é o Elon Musk. Ele tem levantado essa bandeira do problema do decrescimento, da diminuição da população. Eu não sou economista, mas, para mim, essa tese faz muito sentido, já que tudo que a gente consome vem de pessoas. Então, se você pegar, por exemplo, os índices americanos e identificar ao longo do tempo crescendo uma população que vai dos 25 aos 40 anos, que é a fase da vida onde as pessoas mais consomem, e o tamanho dessa população, você vai ver que as máximas do mercado foram atingidas quando se atingiu a máxima dessa população, o maior número de pessoas nessa idade. Me parece que é meio instintivo pensar que uma população que está diminuindo vai ter uma dificuldade maior de crescer economicamente, porque vão ser menos pessoas criando valor, vão ser menos pessoas consumindo. Então, para mim, é um grande problema, de fato, você ter uma diminuição da população. A questão é como resolver isso, porque por uma série de mudanças culturais, sociais, a gente tem sistematicamente a diminuição de fertilidade, e em vários países a gente já está num número de fertilidade por mulher menor do que aquele necessário para você ter uma mera reposição da população. Se não me engano, 2,38 filhos por mulher. No Brasil, já estamos abaixo dessa linha. Em alguns países europeus, como a Itália, Alemanha, é bem menos do que isso. É menos do que 2, está em 1,7, 1,6. No Japão, então, é o país que está pior nesse quesito. Então, é um problema de difícil solução. Na Europa, até mesmo aqui nos Estados Unidos, como é que se tenta resolver esse problema? Através da substituição por imigração. Você tem um crescimento por imigração que compensaria essa perda de população por nascimentos. Mas aí a gente tem outros problemas derivados disso, que eventualmente tem choques culturais, isso gera mais tensões dentro da sociedade. Acho que nos Estados Unidos, até, esse problema é menor que na Europa, porque os fluxos migratórios para os Estados Unidos são de populações que têm uma cultura não tão diferente assim, da cultura americana. Agora, se você olha para a Europa, a mudança cultural, o choque cultural já é bem diferente. As populações são bem diferentes. Mas, enfim, eu acho que é um problema número um. Concordo que seja um problema econômico superimportante. O Elon Musk coloca até como o maior problema que a humanidade enfrenta, porque se nós continuarmos nesse nível de taxa de fecundidade, globalmente, a gente vai acabar em algum momento. E número dois, obviamente que isso tem derivações econômicas muito importantes. Mas eu queria ouvir a opinião do Urich. Se a gente pudesse simplificar o crescimento econômico em nível absoluto, ou seja, quanto a economia mundial está produzindo, seja de um país, mas vamos simplificar a economia do mundo. O crescimento absoluto depende de dois fatores. É o crescimento populacional, quanto mais pessoas produzindo, maior vai ser a produção da economia, é auto-evidente. E o segundo fator é a produtividade, quanto que cada pessoa consegue produzir. Para aumentar o chamado PIB per capita, que é a produção por cabeça, só aumentando a produtividade. Porque se você não aumenta a produtividade, a economia até pode crescer, mas só está crescendo porque a população está crescendo. Não está crescendo o nível de riqueza por cabeça, o nível de produção por cabeça. Aí realmente precisa, são os saltos de produtividade, que é o que a gente teve nos últimos 200 anos numa magnitude jamais vista na história da humanidade. Mas esses saltos de produtividade também estão acabando. A gente não tem visto mais tanto ganho de produtividade assim, no Brasil muito menos, e mesmo em outras economias, esses ganhos de produtividade estão diminuindo. Então, olhando para o futuro, uma queda de população, não necessariamente isso é ruim, se a gente manter a mesma produtividade, vai manter a mesma produção por riqueza. A mesma riqueza por cabeça. Mas realmente nós quisermos aumentar a produção por cabeça, só com ganho de produtividade. Não tem outra maneira. E aí, como é que a gente gera ganho de produtividade? Bom, aí é outro grande debate. Quais são os fatores institucionais em cada país que incentivam a mais grande produtividade? O que está ligado a mais acúmulo de capital? O que se incentiva a acúmulo de capital? Enfim, aí são grandes debates também que a gente pode ter. E tem outro problema, né, Ulrich? Que é, hoje, de onde vem esse aumento da produtividade, onde há uma concentração de produtividade, em outras palavras, há um número cada vez menor de pessoas produzindo cada vez mais. Ou seja, isso gera uma disparidade, porque aí você tem poucas pessoas concentrando muito poder, até político, né? Poder econômico, poder político, poder social. seriam as big tech hoje, né? E enquanto tem um mar de pessoas que elas não têm, em tese, serventia para a economia moderna. E aí, como é que você vai deixar a sociedade equilibrada numa situação dessas? Por isso que tem esse debate, hoje, sobre renda mínima, global. Mas isso gera uma situação que não aconteceu antes na história da humanidade. Você tem um número muito pequeno de pessoas produzindo quase tudo e um número gigante de pessoas que não produz quase nada. E aí, como é que você vai equilibrar? Porque tem uma diferença de renda, tem uma diferença de poder, político, econômico e social. Isso é muito complexo. E eu acho que a gente vai ver... Vai ser uma coisa interessante, no mínimo. É. E a gente vai ver esse tipo de coisa afetando cada vez mais os mercados e afetando cada vez mais o arranjo político, né? Que existe. E aí, pessoal? Estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta. Música 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 Tchau!